Mateus Lima de Souza, acusado pelo assassinato da adolescente Lauane do Nascimento Melo, de 16 anos, teve a prisão preventiva mantida. A decisão foi do juiz da segunda vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Alisson Braz. Ao avaliar a medida, o magistrado escreveu que a situação processual do acusado encontra-se em ordem, não havendo no processo notícia de qualquer fato novo capaz de eliminar os elementos autorizadores da prisão preventiva. O titular da segunda vara do Tribunal do Júri disse ainda que a prisão do réu será reavaliada em 90 dias. Mateus de Souza foi denunciado pelo assassinato da namorada. A adolescente Lauane do Nascimento, de 16 anos, foi morta com um tiro no olho. O crime aconteceu na tarde de 21 de julho deste ano, nesta casa localizada em uma chácara, na estrada do Barro Vermelho, zona rural da capital, onde o acusado trabalhava como caseiro. Três dias depois do crime, acompanhado de um advogado, Mateus de Souza, se apresentou na delegacia do município de Sena Madureira. No local, recebeu voz de prisão. Com o fim da investigação, a prisão temporária foi convertida em preventiva. Em setembro, ele passou da condição de acusado para réu no processo. Há orderediomמע árago por B aliás, ao fim da investigação. Obrigado.